Eu sempre quis te pegar, de verdade. Eu sempre achei você uma mulher, tipo... É mesmo, Débora? Vamos falar de carreira, de direção. Eu já tô ficando nervosa. Acho melhor a gente mandar de ação. Ó meu bilo. Meu, o bíblio tá duro. A Fernanda, eu até tentei pegar uma época. É mesmo? Mas não rolou. Mas tudo bem. Agora ela tá noiva e tal, deixa casar aqui. Ai, tô nervosa. É que eu conheci a Fernanda antes de te conhecer. É. Gente, mas nada a ver se vocês não terem ficado. Nesses anos que eu tava bem... Cara, ela é muito gata mesmo, né? Ela é muito. Ela olha, ela segue. E ela olha com um olhar penetrante, assim que você fica até... Eu nem te olhei ainda com esse olhar. Espera que eu vou te olhar.